Bota ele ó, bota ele, bota ele, bota ele Pode crer, é o mais bom que o alvarenca Esse mano não rica, ele fica de nega-lenga É isso mesmo tio, bebe sua água Porque hoje cê sabe que cê vai abogar na tua própria mágoa É foda, cê tá fudido, cê tenta mandar o freestyle Mas sabe que cê não manda bem desenvolvido É, cruz, nasça aí pra trás Cê sabe que pra fazer o freestyle cê não é sagaz Aê, tio, eu pago assim Cê só serve pra apagar o ovo do Thiago e do Belzinho Só pra isso que cê serve, não adianta, mano Vim com o ponto da Branca de Heavy Porra, tiozão, eu te apago Se eu der um soco na sua boca, eu acerto o Thiago Que merda, hein, mano Porra, alvo, mano Todos os caras tão falando isso, mano Isso daí já virou normal de novo Até ele Ei, ei, vem, 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 aê Eu escuro o braço, sim, eu sou demente Pra você ver quem me sinta em verdade Mas eu disse merda só pra mente Aê, cruz, não, aqui você é cavado Eu faço rir pra essa porra, nem preciso dar os braços Aê, Thiago e o meu rio É que a parada aqui no Coroa tem corada Já não mora da sua quebrada Aê, cruz, não, em mente, aqui tem a cruzão Eu vou ser aqui na batada, para de citar os outros então Mano, essa aqui é a parada Batalha é um cara e ele consegue fazer rima Deterlizada Aê, cruzão, eu se cruzei Você tem que haver rima que me vende Eu sou muito pra você Tem bala do Thiago, do Nossuí e não apenda Antes de fazer isso, quem é que já não rica da Alvarenga? É isso, cara, vai Para de soprar um Para de Paragóis Para de Paragóis Para de Paralvarenga Alvarenga com a zero, mano Quem terminou conversa Para de soprar um beat Ei Bora, bora Vem comigo Ei Você é muito fraco, tá vendo o baque Agora eu te dino a complementa da magia de um ataque Na moral, quem te lia? Eu te dino a fazer o ataque Papo até ia passar por a energia Você não consegue Você não sabe fazer Se quer fazer rap Alvarenga vem se envolver Na moral, moleque Você é um punzão Quem deveria tá aqui em cima Você não passa de um lixão Porque você é fraco, não é notável Você é por um lixão Mas pra cima, não Você é por um lixão Sabe por que, moleque? Nunca fiz isso Mano, tenho pego, é de chão Você que mata esse bicho Porque ela não merece esse esticamento Eu passo tudo ali agora Meu cristal e tá atento Que é o Góis A Rua é nóis Que vem se me canviar do viadinho Você gosta é de góis 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 Entendi, ó É isso mesmo, Góis Góis Góis, Góis, Góis 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 É isso aí mano, caralho Pois aí, barulho só pra nós, eu tenho que ter um jogador mesmo Então, barulho pra nós Barulho pra nós Barulho pra Alvarenga É o barulho pra próxima